Vamos voltar para as ruas de São Paulo, Soraya Lawandi nos aguardando como informações e vai trazer detalhes sobre o fato de a Usina São Paulo, projeto em parceria com o governo do Estado, inaugurar a primeira fase das instalações com um novo sistema viário da Marginal Pinheiros. Soraya. Isso mesmo, Lívia. Na inauguração, então, dessa primeira fase de obras da antiga Usina Traição, foi entregue também um espaço para eventos, uma área para escritórios comerciais, um estacionamento com capacidade para 250 veículos, além da conexão do novo sistema viário da Marginal Pinheiros. Então, de acordo com o governo estadual, esse espaço será transformado em um novo polo de lazer, de comércio e serviço para a população. O governador do Estado de São Paulo, então, Tarcísio de Freitas, esteve na inauguração dessa primeira fase de obras, falou que esse espaço será incluído até no roteiro turístico da cidade, ou seja, que as pessoas vão poder frequentar este espaço e, estando lá, vão poder entender melhor como funciona, para que serve essa usina. Ele deu detalhes em sua fala, a gente separou um trecho, vamos ouvir agora. Uma área que estava aí subutilizada, uma área industrial que passa a ser incorporada no tecido urbano e que vai trazer, vai ser um polo de geração de eventos, um polo de geração de atividades culturais, de gastronomia, ou seja, algo que vai entrar no nosso roteiro turístico da cidade, que vai fazer a diferença. Vai proporcionar uma ligação de Cidade Jardim com a Vila Olímpia. As pessoas vão perceber e vão até entender o que acontece nesse espaço industrial. Então, a pessoa vai ter esse prédio bonito, revitalizado, onde vai ter mirante, vai ter restaurante, um espaço para gastronomia, para atividades culturais e, ali dentro, vai continuar acontecendo o bombeamento, vão estar as bombas operando, as pontes rolantes, um trabalho fundamental na contenção de cheias. E, às vezes, as pessoas não sabem como esse sistema funciona e a importância que ele tem. Esse novo sistema aviário teve um investimento no valor de 25 milhões de reais. Já o total do aporte para a revitalização da área de quase 20, aliás, 30 metros quadrados, chega a 35 milhões de reais e ficou a cargo do consórcio Usina São Paulo. O projeto é liderado pela iniciativa privada em parceria com o governo do Estado de São Paulo e a Usina São Paulo, então, tem concessão do espaço até 2044. Lívia? Muito obrigada, Sorayla Wandi. Até já. Até já.